Quem nunca, né? Infelizmente, acabou comprando um produto e esse produto veio com defeito. Quem nunca se sentiu lesado de alguma maneira e foi em busca de uma solução, onde você tentou negociar, onde você tentou buscar uma saída para essa situação e infelizmente nem sempre encontrou. E aí você, às vezes, vai para a rede social, desabafar, procura o Procon, vai atrás de muitas situações para evitar com que você coloque aí a boca no trombone. Mas um consumidor está indignado, gente, com uma situação que aconteceu. Ele comprou um produto em uma loja de Tijucas e aí uma peça deste produto veio com defeito. Eu comprei uma televisão de 65 polegadas que vem com controle, esse controle que tem energia solar, e vem com defeito. Eu estou vários dias ali solicitando outro controle. A gerente é difícil encontrar na loja. Aí hoje, por sorte, eu estive lá e consegui conversar com ela. Ela me disse que a televisão tem garantia, sim, mas o controle não faz parte da televisão. Então eu disse para ela que eu ia procurar meus direitos. Eu sou cliente da loja, cliente fiel, e agora, na hora que eu precisei deles, não fui atendido. Isso é um absurdo o que eles estão fazendo, entendeu? Simplesmente por causa de um controle que custa, na média, eu acho, de 300 reais, eles se negarem a resolver um problema desse. E eu vou procurar meus direitos, eu acho que eu tenho direitos aí. O sujeito compra um carro e não vem o acessório junto, não vem a chave, não vem para ligar e desligar. É no caso da televisão, entendeu? Olha, nós entramos em contato com o PROCON e, de acordo com o órgão, o fabricante já está sendo contatado. O consumidor foi direcionado, então, para um suporte técnico, para, aí sim, num prazo de até cinco dias corridos, a empresa iria entrar em contato com este consumidor através de um link que ele vai receber por SMS e que, na frente da TV, eles vão tentar configurar ou codificar para identificar se o problema realmente está no controle ou está numa codificação aí que pode acontecer. Agora, o PROCON e o consumidor estão no aguardo destes cinco dias aí para que tudo isso possa ser solucionado o mais rápido possível.